Alô você, tá precisando ali do dublador do Pátio Dona, então passe a respeitar Esse é o Dekabit, ele é foda, ele é foda, ele é o foda Eita porra caralho, novinha filha da budinha Eita porra caralho, novinha filha da budinha Vai, desce moreninha, tobe, tobe, vai, lourinha Desce, vai, prendinha, sobe, vai, ruvinha Empina a bunda, joga, 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 empina a bunda, joga Alô você, tá precisando ali do dublador do Pátio Dona, então E aí, que dói de foda e fã? Tá lançando só pedrada, Pátio Brinca já deu de capacete Ele é foda, ele é foda, ele é o foda Eita porra caralho, novinha filha da budinha Eita porra caralho, novinha filha da budinha Vai, desce moreninha Sobe, tobe, vai, lourinha Desce, vai, prendinha Sobe, vai, ruvinha Empina a bunda, joga, joga, empina a bunda, joga Sai-te mais, malaca E aí, Godoy Explode Funk E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já, Godó Explode Funk, tudo em um só canal.